Nada de caminhada brusca pra gente não botar essa caçada a perder Olá galera que curta os vídeos de Haroldo Bauer é o rei das serpentes Galera a gente está acompanhando aqui uma cobra cascavel Um animal que está em busca dos seus alimentos Eu não tenho nenhuma dúvida que essa cobra está caçando Ô Juninho, mostra lá onde a cobra cascavel vai Para aí, para, para aí Mostra lá Juninho, onde está passando Uma cobra cascavel caçando Eu não tenho nenhuma dúvida que esse animal está caçando Está em busca dos seus alimentos, por quê? Porque a poucos metros existem umas pedreiras Onde um monte de roedores se encontram presentes nesse local Mostra ali Juninho, mostra aí O vídeo vai passar a mostrar, fica paradinho Você não pode fazer movimentos bruscos Pois se fizer Ela vai simplesmente Mudar o roteiro aí Essa trajetória da sua caçada E assim, a gente não vai conseguir Uma boa imagem para a gente apresentar aí No Youtube, mostrando A cobra cascavel A cobra do guiso Caçando Em plena natureza Ela já fez vários movimentos Já passou por dentro Por baixo dos pés de caques Essa região tem bastante cobra cascavel Nada melhor do que o rei das serpentes Presente aqui Em contato com a natureza Para a gente mostrar Quem é esse animal É por que o rei das serpentes Porque ela está ali No tronco desse pé de xeléu Desse pé de xiqui Ela sentiu a presença de roedores Vestígios deixados aí pelo roedores Ou seja, urina O roedores defecou aqui no local E ela conseguiu identificar Que há presença sim Desses roedores aqui no local E assim ela resolveu dar uma conferida Ela não vai demorar muito tempo Nesse local Porque Já são Oito horas da manhã E eu acredito que o sol Vai começar a prejudicar Ela vai ter que ir em busca de uma sombra Ou dentro das pedras Ou em um local sombrio Aonde ela consiga Ficar aí tranquila Sem a perturbação Dessa alta temperatura Que está aqui No sertão pernambucano Ela já conferiu aí Esse local Ela já percebeu que aí Pode demorar Ela já percebeu que aqui pode demorar Para ela ter A presença do seu alimento Eu acredito que ela vai agora Para dentro das pedras Em busca de De algum roedor Para que ela faça aí O abate Passa a se alimentar Para que ela dê continuidade Com essa vida Bem tranquila Observa aí Que ela vai só conferindo O local que ela vai passando Ela vem em busca das pedrelhas Porque é aqui que se encontra Um monte de roedores Roedores esses Que servem de alimento Para essa espécie de serpente Ela está vindo certinha Para o local Eu só quero que ela chegue no local E identifique Onde o roedor pode passar Para poder a gente preparar Nossas câmeras de alta resolução E deixar no local Para a gente conseguir aí pegar As melhores imagens E levar aí para O nosso público No YouTube Mostrando A caçada Da cobra cascavel Evita caminhada Evita qualquer movimento bruxo Para que Esse animal não venha A se estressar E assim a gente Perdi uma boa filmagem Observe como é O animal faz seus movimentos Bem lento Ela não percebeu Que eu estou aqui Na frente dela Ela não percebeu ainda Que o rei das serpentes Está bem próximo A esse animal Eu vou ficar aqui paradinho Porque ela está vindo Por incrível que pareça Ela está vindo Na minha direção E eu acredito Que ela vai Olha Eu não posso Me movimentar De forma nenhuma Agora Porque se eu me movimentar Ela vai perceber A minha presença Aqui no local E o que vai acontecer Ela não vai Em busca Dos seus alimentos E vai procurar Um refúgio Um local seguro Para que ela Se mantenha Olha Agora conferindo Os gravetos Ela vai tocando A língua do solo Por que Porque é assim Que ela consegue Identificar Aonde Está mais frequente A presença De roedores Para que ela consiga Fazer aí Olha Ela está conferindo Todos os locais Que passa Com essa língua bífida Ela vai conferindo Para saber Para ter a certeza Se Teve aqui a presença De roedores Nas últimas horas E o pior Que ela está vindo Mesmo na minha direção Ela está vindo Mesmo na minha direção O que eu acredito Que O Juninho Mostra isso aqui Mostra isso aqui Vê que incrível Ela está vindo Para cima de mim Eu vou ter Eu vou ter Que sair Porque Ela decidiu Uma cobra cascavel Não Não Olha Ela está vindo No meu joelho Pronto Eu vou ter Que me afastar um pouco Porque ela veio Para cima de mim Juninho Vê se você mostra Isso daí Ela percebeu Estava vindo Na minha direção Eu vou ficar Paradinho aqui Por que Porque eu acredito Que ela Eu acredito Que ela vai Ela vai desviar Desse predador Que ela encontrou Mostra aí Juninho Vê que interessante Ela percebeu Que eu estou aqui O que vai acontecer Eu me balancei Porque eu tive que Sair de perto do animal Eu não posso Eu não posso Ficar Parar de esperar Que a cascavel Toca em mim Porque ela tem aí As forcetas L'Oreal Que são aí Seus receptores De calor Que vai passar Para a serpente A presença Desse corpo A temperatura Do meu corpo Está diferente Quanto o ambiente E se ela resolver Dar uma investida Já era Aí eu me envolvo Num acidente Eu estava sentado Aqui pensando Que eu ia conseguir Uma cena bacana Dela Ela passar Próxima a mim E a gente mostra Essa cena Bem bacana Mas infelizmente Eu não consegui Por que Porque Dessa vez Eu levei azar A cobra Veio para cima De mim Veio passar Não é normal Ela vir para Esse local Olímpico Nem eu se encontrava Aqui Mas ela resolveu Vim E agora O animal Está quase Em cima De mim O que eu vou fazer Eu vou ficar Paradinho Para a gente Seguir o mesmo Trajeto Para que eu não Estresse essa cobra E a gente siga O mesmo trajeto Que ela vinha fazendo Ou seja Vamos esperar Aqui para ver O que ela vai fazer É Pelo que eu estou vendo Ela vai demorar Aqui no local E ela percebeu A minha presença Eu vou ter que sair Se eu não sair Daqui agora O que vai acontecer Ela vai Simplesmente Passar aí Um bom tempo É por ter percebido A presença De um predador Próximo E ela não vai sair A nossa intenção Não é demorar tanto Então o que eu vou fazer Eu vou ter Que me distanciar Eu vou ter que sair daqui Ah não Ela está começando A sair Ela está começando A sair Eu acho que ela vai sair Espera aí Vamos aguardar Que eu acho Que ela vai Ela está começando A fazer uns movimentos Que eu acredito Que ela vai sair Ela vai tomar Outro roteiro Ela está defecando Olha Mostra ali Mostra ali Vim Vê se tu consegue Arrudear ali Para o outro lado E mostra aqui Olha Aqui para aqui Vem para aqui Vem para aqui Mostra aí Vim Mostra aí Ela está defecando Vê que incrível Ela começou a defecar Olha Isso é incrível Olha Vê que interessante A cascavel Está defecando Para quem nunca Nunca viu aí Uma cobra defecando Observa aí O Juninho está mostrando A cobra cascavel Está dando uma defecada A uma distância A pouco mais de um metro Distante do rei das serpentes Vê que interessante E isso Vim para aqui Mas também está O fedor da peste Está porra A bosta Essa bicha Já senti o fedor Aqui E eu acredito Eu acredito Que agora Como ela defecou Eu tenho certeza Que ela vai seguir Aí seu trajeto De vida normal Ela já percebeu A minha presença E agora Ela vai seguir Aí Vê só Mostra aí Vim Ela vai seguir Na natureza Normal Só que O que não está dando certo É que ela está vindo Muito para cima de mim Não Mas pega outro setor É Eu vou ter que sair daqui mesmo Eu tenho que sair Porque ela está muito próxima A mim Ou seja Ela está passando Para aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou esperar aqui Para ver se ela segue Mostra aí Mostra aí Olha o tanto De fezes De roedores Que tem aqui Ela está muito próxima Ela está vindo Na minha direção Eu vou ter que sair Eu vou sair Eu vou sair Porque eu estou vendo Que ela está vindo Muito para perto de mim Deixa eu sair logo Vou sair Ficar aqui distante Deixa eu ficar aqui Pronto Deixa essa peste Agora seguir aí Deixa ela seguir aí Que eu estava no caminho dela Mostra aí Mostra aqui Olha aí Ela agora vai seguir Seu trajeto de vida Se mexer não Ela vai encarar Ela vai virar para você Aí a gente não vai conseguir Uma fio mais boa não Pode deixar Deixa aí Ó Ela agora vai seguir aí Na direção do Zé Pereba Ou seja Ela vai em busca de uma toca Aí agora Vê Vê que interessante Mostra isso daí Como ela está seguindo Como ela está seguindo Para lá Agora eu vou poder Me aproximar dela Aqui Espera aí Deixa eu chegar mais próximo Mostra aqui Ela está em busca É de uma toca Vê Fique parado Fique parado Ela já está aí Em busca de uma toca Dentro das pedras Por quê? Porque ela já percebeu Que há predadores Aqui no local Ela já está entrando aí Na loca Ó Ela está entrando Ela está entrando Na loca da pedra Por quê? Porque ela percebeu É Ela está entrando Aqui dentro das pedras Porque ela percebeu Que A predadores Não dá aquele jeitinho Espera aí Mostra aí Mostra aí Ela entrou Ó Ela entrou Entrou aí Para dentro das pedras Por quê? Porque aqui Ela vai agora Em busca Dos seus alimentos Deixa eu ver Como é que é Aqui É Aqui agora Eu digo a você Ela vai demorar A sair daqui Agora ela vai demorar A sair daqui Por quê? Porque aqui Onde ela entrou Há Muitos roedores Ó Ela percebeu Que eu estou muito próximo Ela está batendo O pandeiro aqui Pronto Ela está aqui dentro Deixa eu ver Se ela Ó Ó Ó Ó Ó Ó A gente consegue Perceber Que ela está batendo Maracai Daqui das pedras Ó 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 A gente consegue ver Que ela está batendo Maracai Dentro das pedras Mas aqui é um local Aqui é um local Que eu tenho certeza Que ela vai Ela vai ficar aí No local seguro Porque olha o tanto de pedra Olha o tanto de fezes De roedores Que tem ali ó Ó E aqui ela está no local Ó Deixa eu vir mais pra cá Vou mostrar aqui ó Olha a quantidade de fezes E urina aí que tem De roedores Conhecido aqui nessa região Por Mocó Olha a quantidade ó E ela aqui dentro Dessas pedras Ó Ó Esse balançado De maracá Ela está aí Dentro das pedras E a gente Não vai conseguir Uma filmagem bacana A não ser no final Da tarde Então galera O vídeo de hoje Foi esse A gente está acompanhando Uma cobra cascavel Para a gente conseguir Aqui uma Uma boa imagem Mas infelizmente Ó Ela continua Mexendo o maracá E a nossa O nosso acompanhamento Por esse animal A gente estava aqui Tentando mostrar Eu sabe Eu sei que esse animal Está caçando Mas Não deu pra gente Concluir aí Ela batendo aí Um alimento Na natureza Pra gente confirmar Mostrando pra vocês Porque ela entrou Aqui dentro Nas pedras Até mesmo Porque ela conseguiu Identificar Que existia predadores Aqui no local Esses animais São caçadores Fantásticos São animais Que tem aí Uma língua bíblica Que consegue pegar Pequenas partículas De cheiro no ar E assim Levando pra dentro Da sua boca Um dos ovos De jacob Se vão processar O cheiro Deixado por algum animal Aqui por urina Por fezes E também Um rastro Que esse animal Deixa por onde ele passa Animal esse Que são aí Roedores e lagartos E pássaros Que fazem parte Do alimento Da cobra Cascavel É um animal De uma dentição Solenóglifa Ou seja O que é que eu quero dizer Com isso São animais Que tem presas Oca No formato De agulha hipodérmica Aquela agulha De aplicar a injeção Aquela agulhinha Que você toma a injeção Ela é idêntica A presa Das jararacas E cascavéis Então é isso daí galera No oferecimento Da Xtreme Uv A marca que fecha Família Da serpente O vídeo de hoje Foi a gente Acompanhando aí Uma cobra cascavel Uma cobra do guiso Uma cobra do maracá Pra você que está chegando Agora não se esqueça De se inscrever No nosso canal Que é de grande importância Ative esse sininho É a sua direita Você fazendo isso O Youtube vai te informar No seu smartphone Com uma mensagem Que o Rei das Serpentes Acaba de publicar Um conteúdo de bom a melhor Pra você assistir Em primeira mão Beleza? Faça isso Nos acompanhe nas redes sociais Compartilhe os nossos vídeos Você fazendo isso Você está ajudando A família Rei das Serpentes Vou deixar nosso Instagram Aqui abaixo desse vídeo E também O link Da Xtreme UV A marca que veste A família Rei das Serpentes Pra você entrar E comparar E as novidades Que a gente está passando Aqui em vídeo Sobre a empresa Xtreme UV Essa empresa virtual Que vem aí Bombando com suas camisas Com proteções UV Aqui nas redes sociais Beleza? Siga a família Rei das Serpentes Os links vão ficar Aqui abaixo desse vídeo Pra você entrar E conferir Conteúdos de bom a melhor Aqui no Youtube E a nossa presença Dessa forma Beleza? Tá aí mais um belo vídeo De Haroldo Bauer O Rei das Serpentes Pra essa galera Que curta essa natureza Tá valendo aí Juninho Pode parar